Helicóptero é tão bom Não, eu... O que eu tô querendo dizer é que assim, ó Não lembro mais o que eu quero dizer, foda-se Não Olha que ruim... Ah, dá até um desgosto de ver Não consigo explodir o barquinho ali Do pescador parrudo, cara Eu socorro, não idiota Cara, olha aquilo ali O helicóptero escorrega mais Que, sei lá, que banana na chuva, cara É o quê? Não, sabe o que é o foda? Que a cor dos bonequinhos amigo Inimigo nesse jogo É a mesma cor dos amigos do Desert Eagle Do Desert Strike Desert Eagle, meu cu Que deselegante Prendeu, perdeu Prendeu ali a Florentina, cara Deixa eu pegar ela ali Vou fazer 40 Ah, eu também vou fazer 40 Algum dia Eu tô com 32, cara, 31 Ah, passou, passou Passou dos 29, já é museu É a verdade Não minto Ai, ai Desgraçado, tá tirando Tá tirando Perfeito Se fudeu Peguei, peguei Matei ele, matei ele Ele me deu um Pedaço de isopor aqui Que porra é essa que eu tô levando aqui? Agora você tem que entregar isso aí É uma lente Uma lente Bem, aja olho pra botar essa lente Puta merda Ih, o cara é um ciclope gigante Como assim? Não entendi Ah, eu usei todos os mísseis potentes que eu tinha Olha o nível de submarino Parece aqueles aviões F111 F111 Não Ah, cara A sério que tu tá me atirando com essa Essa pistolinha de biscuit aí Vocês são de sacanagem Tu não viu que eu acabei de explodir um fucking submarino Que parece o Darth Vader Tu quer me detonar com essa pistolinha de biscuit É isso mesmo Não era mais fácil você atirar e sair fora? Cara, esse carrinho aqui é o bicho mais resistente do jogo Acho que se bobear, né? Pelo amor de Deus, cara Se for caminhão, ele fica andando Isso, boa Valeu, mano Vai chorar Ai, cara Esse jogo é muito real, mano Eu ia fazer exatamente isso Se eu tivesse na vida real Eu ia pegar o... Eu ia cumprir tudo certo Eu ia matar os inimigos todos E aí na hora de te entregar Eu ia deixar cair o bagulho na água, tá ligado? Os deuses do destino me favoreceram Simular João O que é aquilo? O que é aquilo ali? O reikiano? Que porra é aquela ali? Tu viu aquele cara de branco lá? O Elvis? Andaram pro mato? Eu resgatei o Elvis, porra Eu sou foda Eu sou foda pra caralho Ih, cara Eu sou o melhor desse jogo aqui, ó Mundialmente conhecido Ainda bem Uma hora depois Ai, eu tô meio perdido aqui, eu confesso Acabei de falar que sou o melhor desse jogo Dois segundos depois Eu tô meio perdido, confesso Ah, filho da mãe Tu me atirou? Não Mas tu é muito ousado Eu me sinto foda Admira a sua ousadia Ai, tu vai se foder Meu Deus, cara Ei, esse jogo tá me dando, né Um... Uma mini tendinite no coração Eu sou foda demais, né, cara Pelo amor de Deus Até eu me apavoro com a minha habilidade, assim É inacreditável Eu... Eu mesmo Eu não acredito nem em mim Esse cara é foda Essa missão é show Um cara se afogando Salva, salva ele Salva, 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 salva Salva, salva Boa, cara Ei, eu sou o salvador Um tubarão ali, cara Porra, eu matei o tubarão, cara Meu Deus Cara, esse jogo aqui é... É gote, gote Gote total Isso aqui é uma porcaria Pegar aqui um... Seu curioso Que aquilo ali é uma nave? Atira Atira naquela nave lá Que aquilo lá, cara? Cara, aquilo ali é uma chaleira Você é retardado por acaso? Ai, é uma bomba Uma chaleira Até eu tive que rir agora Cara, eu tô com medo de tocar no controle, cara Agora, neste momento Estou cagado Oficialmente Olha aqui Eu não sei O que que eu faço agora? Ai Ai Cara, eu não posso trabalhar com isso, cara Nunca na minha vida Eu poderei trabalhar com coisas assim Cara, eu vou fazer muita merda É verdade É verdade Todo esse trabalho O cara lá deixou de... O cara deixou de comer Deixou de passar com o cachorro Deixou de pular de paraglider O cara deixou de atar Bonequinho na sacola Jogar pra cima Pra fazer cair de paraquedas Ele deixou de... Tudo isso Pra me ajudar na live aqui, cara Pra eu poder cumprir a missão Porque ele olhou pra mim E ele pensou Pô, o cara lá Tá todo fodido, né? Jogando O helicóptero Não sabe nem o que tá fazendo, cara Uma live lá Que não tem ninguém Vou lá dar uma moral pro cara Vou ajudar ele Tchau